Qual seria a forma correta de falar ou escrever? É vou a São Paulo ou vou para São Paulo? Bem, essa dica está presente nesta gramática simplificada. Vamos conferir? Se você vai no sentido de voltar logo, é vou a. Como na frase, vou a São Paulo passar férias. Aí neste caso eu vou utilizar o a, porque eu não vou ficar lá em São Paulo. Eu vou apenas passar férias. É passageiro. Já na frase, vou para São Paulo morar com meus pais. Aí neste caso eu tenho que utilizar o para porque é algo permanente, não é algo passageiro. Notou a diferença? Então vou a São Paulo passar férias porque é uma coisa passageira. Vou para São Paulo morar com meus pais porque é uma coisa permanente. Interessante, né? Gostou da dica? Dica como essas está presente nesta gramática simplificada. E se você quer ter acesso a uma gramática dessa próximo a você, acessa o link que está no perfil da página e tenha acesso a essa gramática de qualidade. Você vestibulando, concurseiro e que quer passar no Enem, não pode ficar de fora. Venha conferir. Vem aqui. Vem aqui.